Olá pra você de todo o Brasil, eu sou o jornalista Walter Frota e a partir de agora você acompanha o Norte Investigação e no programa de hoje você vai ver um governo cercado por irregularidades e denúncias. A gestão de Antônio Denário é alvo de diversas investigações. Em janeiro deste ano, a Polícia Civil encontrou em uma das suas fazendas mais de 100 quilos de drogas. Já no mês de maio, um dos seus seguranças foi preso após se envolver em um caso de assassinato e suposta grilagem no interior de Roraima. Esses e outros inúmeros casos assombram a gestão de Antônio Denário, que já foi cassado por três vezes pelo TRE. Todos esses detalhes você acompanha agora no Norte Investigação. Um governador milionário envolvido em diversos escândalos durante a sua gestão. Esse é Antônio Oliveiro Garcia de Almeida, mais conhecido como Antônio Denário. Denário que significa centavos em latim, no que depender dos centavos, Antônio tem muitos. Na última eleição, ele declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de mais de 21 milhões de reais. Denúncias apontam o suposto envolvimento direta e indiretamente do gestor estadual em casos de agiotagem, garimpos ilegais e até cobrança de porcentagens mensais. Em janeiro deste ano, Denário foi cassado pela terceira vez pelo Tribunal Eleitoral de Roraima, por abuso de poder político e econômico. O governador aguarda a decisão final do TSE. Mas os escândalos envolvendo Antônio Denário não acabam aí. Em sua declaração ao Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições, o governador declarou ser proprietário de ao menos sete fazendas e mais de 60 lotes de terras, todos em Roraima. Entre os bens declarados, está a fazenda Jota Bastos, localizada entre os municípios de Mucajaí e Iracema. Em janeiro deste ano, a Polícia Civil de Roraima prendeu duas mulheres na fazenda do governador com aproximadamente 125 quilos de maconha do tipo skunk, conhecido como a super maconha. De acordo com a polícia, a fazenda era utilizada para armazenar drogas oriundas de outros países que fazem fronteira com o Estado. O entorpecente chegava até a propriedade de aeronave. O Jota Bastos tem aqui? É o Jota Bastos. É, que está com o do Denário, Antônio Denário. Uhum. É dele aqui? É, mas essa droga é de um povo que deixou aqui de um avião para fazer voo para o garimbo. E pôs esse avião ali. Pelo que a Polícia Civil informou para a gente, foi preso ela e uma outra pessoa, né? Foi minha sobrinha, minha neta. Já em maio, dois sobrinhos do governador foram presos em uma chácara por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes com 145 quilos de maconha tipo skunk. Além disso, a polícia também encontrou um fuzil e um revólver 357 e diversas munições. Nesse dia, a equipe da DRE, seguindo a linha de investigação que eles já tinham anterior, chegou a uma marmoraria e lá encontrou um dos sobrinhos do governador que foi preso em flagrante com uma determinada quantidade de munição. Conjunto com ele, tinha um outro sobrinho, um segundo sobrinho, que possivelmente foi quem estava aportando uma outra quantidade de drogas em um outro apartamento. E esse apartamento foi encontrado depois de algumas diligências da equipe. Para que essa equipe entrasse no apartamento, foi encontrada uma chave no interior do veículo desse sobrinho. Então, foi uma investigação bem acompanhada desde o início até o final dela e ainda está em andamento com a possível chegada em outros indivíduos que estão envolvidos no delito. De acordo com este especialista, as drogas que chegam em Roraima são enviadas por facções colombianas e venezuelanas conhecidas como Trem de Los Llanos, Trem del Sur e Trem de Aragua. Segundo ele, a logística acontece da seguinte forma. Facções da Colômbia e venezuelanas, que possuem ligações com o primeiro comando da capital, o PCC, e com o comando vermelho, enviam as cargas em pequenas aeronaves para Roraima. No trajeto, essa aeronave passa por dentro das terras indígenas e Anomami, até chegarem em fazendas localizadas nos municípios de Mucajaí, Iracema, Alto Alegre e Roraimópolis. De lá, parte da carga abastece as cidades de Roraima. Outra parte segue para Manaus, através de carros ou aeronaves. Quando chega à capital amazonense, possivelmente toda essa droga é distribuída para todo o Brasil. Eles estão passando uma grande quantidade, principalmente de skunk. Então, se vocês prestarem atenção, desde o final de 2022, começa a aparecer uma série de apreensões de 300 quilos, 700 quilos. São quantidades que cabem em um ou dois voos de aviões, desses aviõezinhos, que servem para o garimpo também. Então, essa é a presença mais notável. Eu não consegui entrevistar nenhum membro do comando vermelho. A gente só tem notícias a partir dos agentes de segurança pública e da imprensa mesmo. E, óbvio, pela visita em campo, a gente vê esse tipo de dados. Então, isso parece que está bem claro que existe uma rota internacional de skunk, que é uma espécie de cannabis, mas voltada para o mercado nacional. É uma maconha mais potente voltada para o mercado nacional, que passa pela terra indígena e a Anomami utilizando a estrutura do narcotráfico. Isso seria uma das modalidades que a gente está chamando de narcogarimpo também, porque não deixa de ser algo parecido com o que a Polícia Federal encontrou em Taituba, que é você utilizar pistas de pouso aqui em Roraima. Muitas delas, ou praticamente todas, ilegais para fazer esse tipo de operação. Mas será que o governador de Roraima tem ciência que parte da droga que foi encontrada em sua fazenda é oriunda de outros países, as quais atravessam a área preservada dos indígenas e Anomamis? Nossa equipe foi até a sede do governo tentar falar com ele. Porém, fomos informados que o governador estava em Brasília participando de um evento alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Volta aqui para mim, para você que nos acompanha em todo o Brasil. No programa de hoje, nós estamos falando de diversos escândalos envolvendo o governo de Roraima, que de acordo com a Polícia Federal, Polícia Civil e também investigações feitas pelo Ministério Público, apontam aí diversas irregularidades. Vale a pena lembrar para você que o governador de Roraima, que tem como dever cuidar do Estado, um Estado com mais de 600 mil pessoas, está envolvido em diversos escândalos. E um desses escândalos, inclusive, é favorecer ao garimpo. Antônio Denário sancionou, ano passado, uma lei que favorece os garimpeiros, mas que, por sorte, foi barrada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Só para enfatizar para você que nos acompanha em todo o Brasil, que no Estado de Roraima não existe garimpo legalizado. Envie as suas denúncias para o Norte Investigação. Você que nos acompanha em toda a região Norte e em outros estados do Brasil. O nosso número, DDD 92, telefone 99297-2401. Você viu alguma irregularidade? Ou algo suspeito que podemos investigar? Envie para cá, para a nossa equipe, que nós vamos a campo apurar. Mais uma vez, o nosso DDD 92, telefone 99297-2401. Agora, você acompanha a segunda parte da reportagem investigativa sobre os escândalos que envolvem o governador do Estado de Roraima, Antônio Denário. Dois dos seus sobrinhos foram presos com drogas e armas em uma das fazendas do governador. Os detalhes dessa reportagem investigativa você acompanha agora. Um site revelou um escândalo nacional envolvendo também o governo de Antônio Denário. Investigações apontam para uma organização formada por policiais militares de Roraima acusados de cometerem diversos crimes e atuarem como milícia privada no Estado. As investigações apontam que os policiais atuam com o objetivo de praticar extorsão e roubo de toneladas de minérios para ficar com lucro, além de vender proteção e armamentos aos garimpeiros. Só que eu comecei a me aperceber que aqui no nosso Estado, e até por uma questão cultural, infelizmente uma questão, entre aspas, ruim, há uma tolerância, uma aceitação cultural aqui, no aspecto do garimpo. E com isso, essa aceitação, essa tolerância, acaba se imiscuindo em outras áreas, em outros órgãos de segurança pública. Aí entra, no caso, a polícia militar. E quando eu me apercebi desse tipo de situação, o que? Policiais militares fazendo segurança de garimpeiro, policiais militares roubando garimpeiros. Quando eu me apercebi disso, eu fiquei muito preocupado. Naquela ocasião, aconteceu de ter sido procurado pela imprensa, e essa situação foi toda exposta. Além disso, também chegou o nosso conhecimento, inclusive isso aí está sendo investigado por uma outra promotoria, a promotoria do Júri, situações onde é possível, talvez, identificar, inclusive já aconteceu prisão de policiais, situações onde confrontos haviam sido fundiços de simulação. E, na realidade, o que estava acontecendo era um homicídio. E essa é, então, a preocupação do Ministério Público desde aquela ocasião. É necessário a gente fazer um ataque rápido para que a coisa não degrimbole, aconteça e fique com outros estados aí, onde perdeu-se o controle da polícia militar. Um capitão da PM que fazia parte da equipe de segurança pessoal do governador foi preso em maio deste ano após se envolver em um possível caso de grilagem de terras na vicinal do Surrão, no município de Cantá, interior de Roraiba. Um casal de agricultores foi assassinado após ter a casa invadida por quatro homens e ser atingido por tiros de arma de fogo. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar de Roraima, toda e qualquer denúncia envolvendo policiais militares são investigadas e apuradas de maneira rígida. Quero aqui de público esclarecer que nunca fui chamado, intimado, para prestar qualquer esclarecimento em nenhuma delegacia sobre qualquer assunto relacionado a garimpa ilegal, pistolagem ou qualquer natureza, tipo essa que vem sendo vinculada. Nos meus 34 anos de carreira na Polícia Militar, tenho uma vida totalmente pautada pela legalidade, pela dignidade da pessoa humana, respeitando as leis. independentemente de estar no comando ou não. Ratifico que qualquer notícia envolvendo policiais militares, elas são imediatamente investigadas pela Polícia Militar. Eu sou o maior interessado em combater e punir qualquer ilegalidade dentro da nossa corporação. Os casos envolvendo o governador geram um embate entre a base opositora e de situação na Assembleia Legislativa de Roraima. Durante sessão, o deputado Coronel Chagas saiu em defesa de Denário, após o deputado Jorge Everton criticar o governador de Roraima durante uma entrevista. Segundo Chagas, o deputado usou palavras duras contra o governador ao compará-lo ao narcotraficante O que nos incomodou por as palavras em relação ao governador Antônio Denário, ditas pelo deputado que se afastaram, e muito da verdade, e do tom de oposição mais ferrenha que já se viu e alcançou as raias do dano à honra daquele que é o melhor governador que esse Estado já teve Entre tantas coisas afastadas da verdade, ditas, o deputado em razão da prisão de dois sobrinhos do governador, com quem o governador não tem nenhuma relação há anos, comparou a Pablo Escobar Quanta maldade! O deputado Jorge Everton rebateu as críticas feitas pelo colega parlamentar E eu não disse que o governador, como estão falando aí, era o Pablo Escobar, não Se a carapuça serviu nele, ele use Eu disse que eu gosto de história e que me preocupa o populismo em excesso Porque num país chamado Colômbia existia um homem muito popular que usava a popularidade dele para cometer crimes Pabllo Escobar foi esse homem que tentou inclusive ser presidente da Colômbia Em momento algum eu disse que o governador era o Pablo Escobar de Roraima Eu desafio achar, eu tenho uma gravação integral, uma hora de áudio Mas se ele entender o que ele é, paciência Na próxima reportagem, vamos mostrar os escândalos envolvendo dois nomes ligados diretamente ao governador Antônio Denário O ex-secretário da Casa Civil, Disney Mesquita e a secretária de Saúde, Cecília Lorenzon Ambos são conhecidos e temidos no governo A Polícia Federal pediu neste ano a prisão preventiva da secretária O núcleo investigativo solicitou um posicionamento do governo de Roraima sobre as polêmicas que envolvem a gestão de Antônio Denário Em resposta através da Secretaria de Comunicação vejam só qual foi a explicação Abre aspas A Secretaria de Comunicação Social vem a público reafirmar o posicionamento do governador Antônio Denário contra qualquer tipo de atos ilícitos Ele defende a apuração rigorosa de todos os fatos relacionados ao caso apresentado pela Polícia Civil de Roraima Dentro da legalidade Caso a investigação confirme a ocorrência de crimes O governador espera que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei O chefe do executivo reforça ainda o compromisso inabalável com a ética, a transparência e a responsabilidade Sempre pautando o seu trabalho na honestidade e no respeito às leis Não tolerando qualquer conduta que desvie destes princípios O governador acredita na força das instituições e na importância do trabalho independente da justiça Confia que as investigações serão conduzidas com imparcialidade e profissionalismo E que os resultados trarão à luz da verdade dos fatos Fecha aspas Você acompanha agora o nosso quadro Foragidos Rafael Bruno Lima de Souza é procurado pela Polícia Civil do Amazonas Por ser suspeito de liderar uma organização criminosa Que cometia golpes de estelionato e outros crimes O grupo em que pertencia Rafael Bruno Fatorou cerca de R$ 80 mil em empréstimos com documentos falsos Cerca de 200 professores foram vítimas Você que nos acompanha em todo o Brasil Caso tenha visto ou tenha informações sobre o Foragido Entre em contato com a polícia do seu estado através do 190 ou 181 Para você de todo o Brasil, muito obrigado pela sua audiência Você de toda a região norte, de todo o país Mande a sua denúncia ou sugestão de reportagem investigativa para o nosso WhatsApp DDD92, telefone 99297-2401 Na próxima semana estaremos de volta Sempre nos acompanhe pelo portal norte.com.br E pelas ondas da Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal E não esqueça, o Norte Investigação está de olho nos fatos Doa a quem doer